Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos Padovani da Padovani Music e hoje a gente vai fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês o novo vocal que o Robinho Silva está tocando. Então a gente vai conversar um pouquinho com ele e perguntar para ele o porquê dessa escolha e para ele falar um pouquinho também desse modelo. Estou também aqui com o Butemerg, amigo nosso, trompetista também, e o Robinho Silva já é artista nosso, então a gente vai conversar um pouquinho com ele aí. Olá, tudo bem? Então, a escolha por causa desse vocal, vocal M3, é porque ele é muito versátil, eu consigo tocar tanto os agudos, fazer algum lead, mas também fazer umas coisas um pouco mais velhas, que eu queria fazer um casamento, fazer algumas coisas mais camerísticas, né, que o som dele é bem projetado, né, no trompete, não é tão estridente, ele é bem, como sendo, o som ele é como se fosse uma flecha, assim, vai e chega bem mais longe do que os outros polcais que eu estava usando, né, tanto também o vocal, que era um protótipo da Padovânico, que foi feito, então assim, esse modelo M3, ele é bem, bem diferente do que eu já estava utilizando nesse momento, né, até hoje, ele é bem, o desenho dele é bem bonito, né, tem um racionador aqui, com esse racionador um pouco mais pesado, que ele ainda consegue projetar ainda mais o som desse vocal, né. É, e por seu trabalho, eu não falei no início, eu vou falar agora, né, o Robinho é protetista da dupla Zezé de Camargo e Luciana, e também faz outros trabalhos, né, Robinho? Faço outros trabalhos, de bandas, de casamentos também, né, então, meus sabais são bem versátiles, né, então, eu preciso de um vocal bem versátil, porque assim, eu sou um topetista que não gosto de ficar mudando muito, né, os bocais, né, eu não sinto muito segurança de ficar trocando, tem cliente que gosta, né, mas eu não gosto muito de ficar mudando, então, eu prefiro usar um vocal que me atenda a todas as demandas que eu vou fazer. Legal. E, bom, toca um pouquinho, mostra pra dar alguns exemplos, assim, do que você faz no trabalho, ou essa mudança, quando você faz. Sim, sim, eu vou tocar um trecho, alguma coisa que eu faço no Zezé, que é, que precisa de uma potência um pouco maior, né, que é essa aqui, ó. Precisa de uma potência grande, pra, porque o estilo pede isso, né, o estilo pede, que o som seja desse jeito, realmente. E vou tocar alguma coisa que todo mundo toca, que é casamento, essas coisas, né. Que é um pouco mais leve, mas também precisa de um som grande, né, precisa de um som grande. Então, assim, me atende a todos os trabalhos que eu vou fazer, desde casamentos, até shows com, às vezes, com big bands, essas coisas também, né. Precisa desse som de lead também, então, me atende amplamente, essas coisas. Legal isso daí, né, porque o propósito do vocal médio é justamente isso, né. A pessoa poder ter uma... migrar bastante, desde o agudo pro grafo. Sim, sim. E pra você, no agudo desse pro grafo também, tem a mesma qualidade, né. É a mesma qualidade do instrumento todo, né, com esse vocal. Então, você que está assistindo, se você quiser saber mais, fala com a gente sobre esse modelo, a linha M, né. É um vocal que não vai tornar o seu trabalho muito pesado, e também não vai ser um vocal muito raso, né, que também vai dificultar, né. Então, se você procura um local versátil, pra você fazer praticamente tudo, né, então, essa linha aí é bem indicada, né. Sim, bem indicada. Eu gostei bastante, indico. Então, o Gutenberg também ficou interessado também, numa próxima oportunidade de Mário adquirir o seu também, porque a gente procura, quanto menos modificações do equipamento, né, pra você poder ter um trabalho bacana, né, e você, principalmente, você sentir segurança de fazer, né. A gente, você pegar um vocal raso, porque vai ter um determinado trabalho, e você não sentir segurança, e também pegar um vocal grande pra fazer um determinado trabalho pro casamento, também não sentir segurança. Então, assim, o quanto menos, na minha opinião, quanto menos modificações no equipamento, é melhor. É isso aí. Gutenberg, você que viu, acompanhou ele testando, né. Comprei. O que você pode dizer do resultado aqui? Eu consigo, que eu toquei com ele um tempo atrás aí, a diferença é grande, sonora, com parte de som, né, a sonorização do vocal, o harmônico dele, você consegue ouvir muito harmônico, né, principalmente nos graves, e fica um agudo, que eu senti, um agudo presente, mas não incidente. Não, isso. Não aquela coisa estrangulada. Nada. O negócio projetado. E seu condicionador? O que você achou dele tocando? Ah, você podia tocar um pouquinho, né, Rubio? Com o condicionador, sem, só um creche de impermeição. Vai mostrar muita diferença. Não sei se no vídeo vai dar pra ver muito, mas o Gutenberg ficou surpreso, né, Rubio? Fiquei. Deu para ser? Sem muita diferença. Sem o condicionador. Eu vou tocar todo o condicionador. Não é ele, tá? É o condicionador. Não sou eu. Eu tô tocando... Acho que feliz é absurdo. Coisa, hein? Eu tô tocando da mesma forma. É essa pecinha aqui que chama Ressonador. E ela consegue condensar todos os harmônicos e mandar um som equilibrado na campana, né? Então é essa pecinha aqui que foi o grande Padovani que desenvolveu. É isso aí. Eu e o Matheus, a gente teve essa ideia aí de fazer alguma coisa diferente, né? Sim, sim. Por bocal. Porque ou você tem um bocal leve ou você tem um bocal pesado. Então por que não tentar as duas coisas, né? Pra você ter uma opção de variação. Então, deu isso daí. Tem gente que se surpreende bastante. Sim. Eu sei que eu particularmente tô muito surpreso com a diferença com e sem. Com o Ressonador você sente o som pra enquanto. Vai se empurrando. Vai se empurrando. Vai se empurrando. Vai se empurrando na campana. Sem o Ressonador aí o som vem mais próximo de você. É bem... É... Eu acho assim. Sem o som tá quente nós três. Com o som tá... E não vai pra frente. Vai embora. Vai pra frente. O último convidado, o último pessoa que tiver te assistindo, vai te ouvir tocando. Com a presença que você tá na frente. É isso aí. Eu te mude, né? Eu gostei bastante também. Legal. Então é isso aí, Robinho. Sucesso. Tomara que consiga fazer bastante coisa. Aí é claro, né? Como você é um artista padomano, né? E qualquer ajuste que você precisar, de repente... Porque esse bocal que você tá pegando hoje, ele tocava com outro. Que era um protótipo, como ele falou. E daí foi passando o tempo. Veio a pandemia. A gente não conseguiu se encontrar mais. Aí eu falei, Robinho, eu preciso aí, porque eu preciso de um ajuste, né? Daí hoje ele veio, ele testou e achou muito legal isso daí. Então... Mas a gente sabe, se precisar de algum ajuste, a gente vai tá. Já acertou na... A princípio acertou na música, aliás. Se não tiver, se não for exatamente esse, tá muito próximo disso aí. Não, mas tá... Mas tá... Esse aqui tá bacaninha. Bem bacana, bem legal. Se gostei. Legal. Então, pessoal, se você quiser saber mais sobre essa linha nossa, a linha M da Padovani Music, entre em contato com a gente, deixe seu comentário aí na postagem, ou no vídeo, né? E fale com a gente que a gente tá à disposição. Também, se quiser perguntar pro Robinho, o Lutemberg, é só falar com eles nas redes sociais deles, que eles vão conversar com vocês também. Valeu? Muito obrigado, Lutemberg, Robinho. Obrigado, obrigado, obrigado também, obrigado a todos também, obrigado por falar com a gente que recebeu ontem também, obrigado. Beleza. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.